Olá, amigo soldador! Seja bem-vindo a mais um MIG Dicas! Você sabe qual o comprimento ideal de uma tocha para solda MIG MAG ou arame tubular? Então vem comigo porque a gente vai conferir isso agora! Antes de começar a dica de hoje, já deixe seu like e se inscreva no canal para você ficar sempre por dentro das novidades do mundo da soldagem. Em uma dica anterior, já falamos sobre a importância da qualidade da tocha nos processos MIG MAG e arame tubular. Falamos também dos componentes e da importância de cada um na estabilidade do arco e na qualidade da solda, destacando a guia espiral. Hoje falaremos sobre o comprimento da tocha utilizada nesses processos. Relembrando que após o arame passar pelas roldanas do alimentador, ele deve ter a alimentação ou passagem através da guia espiral da tocha com o mínimo de atrito ou resistência. Quanto maior for o comprimento da tocha, maior será a dificuldade para a passagem do arame pela guia, tornando-se ainda pior quando a tocha está com guia espiral de qualidade ruim, gerando desgaste, enrolando ou causando dobra excessiva no cabo. A guia espiral é um dos importantes componentes da tocha na soldagem MIG MAG, ou arame tubular. Se ela não estiver em ótimas condições para a passagem do arame, os problemas gerados são diversos e até mais do que ocorre com o bico de contato quando está desgastado. Um guia espiral com problema pode ocasionar 1. Instabilidade de arco 2. Geração de respingos 3. Travamento do arame na guia e, consequentemente, queima do arame no bico de contato e 4. Atolamento do arame nas roldanas de alimentação. Então, qual o comprimento recomendado de uma tocha? O ideal é de 3,5 metros para arames de aço carbono, inoxidável e tubular. Para outros arames de liga leve, como o alumínio, abordaremos em uma próxima dica. A utilização de tochas com comprimentos acima de 3,5 metros tem um motivo, mas certamente causará maior atrito e dificuldades na passagem do arame, sendo pior à medida que o diâmetro do arame diminui. Por exemplo, uma tocha de 4,5 metros de comprimento terá mais dificuldade para a passagem de arame de 0,8 ou 0,9 milímetros do que um arame de 1,2 ou 1,6 milímetros. Isto ocorre porque arames de menores diâmetros têm menor rigidez e dobram com facilidade e qualquer movimento brusco na tocha, o cabo ficar enrolado ou sob superfície com um ângulo muito fechado poderão ocasionar problemas de alimentação e paradas de operação de soldagem. Usar uma guia espiral com maior diâmetro para melhorar a passagem do arame somente piora a situação. A guia tem que ser justa ao diâmetro e tipo de arame utilizado. Em casos extremos, onde o usuário não tem alternativa, precisa usar uma tocha com comprimento acima de 4 metros para acessar a peça ou local de solda. Havendo dificuldades na alimentação do arame, sugerimos utilizar uma guia espiral sintética de teflon ou de poliamida. Esta solução é válida para arames com diâmetro menor que 1,2 milímetros, de aço carbono inoxidável ou mesmo tubular. Uma tocha com maior comprimento também pode causar queda de energia na solda, ou seja, haverá uma queda maior da corrente e tensão no arco. Por exemplo, se os parâmetros de um procedimento de solda foram definidos utilizando uma tocha com 3,5 metros e na produção, se utilizar uma tocha de 4 ou 5 metros, haverá queda de energia e o usuário terá que reajustar o equipamento, aumentando sua saída, principalmente na tensão do arco. Este fato é muito comum e deve ser levado em consideração. Gostaram da dica de hoje? Os Mig Dicas de hoje ficam por aqui, nos acompanhem nas redes sociais e pra você do YouTube já sabe, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. vídeos. E não esqueça de deixar a sua sugestão ou dúvidas nos comentários. Até mais! vídeos. . 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 mais rápido que você cada um na estabilidade as soldanas do ano quanto o cabo e na produção se acariciando um gatinho assim